E aí pessoal, o cabeçote sim foi para a retífica né, mas olha aqui o BO, a gente vai ter que ver isso aí ó, antes de botar o cabeçote ó, a gente empurra o pistão para baixo, e faz um testezinho simples aqui ó, tá vendo aqui? Vamos para a opção para baixo, não fez zoada, para baixo, não fez zoada, para baixo, não fez zoada, para baixo, escutaram? O pistão aqui está batendo, infelizmente vai ter que fazer esse motor aqui, é isso aí, se você não confere isso aqui ó, você vem, limpa, coloca o cabeçote né, e o motor no roda 10 dias estoura.